Tudo bem. Olha, leva lá, manda lavar. Diga que é a ordem de Dona Teodora. Assim eles lavam mais rápido. Tá bem, eu volto já, tá? Os olhos estavam em que essa menina deixa essa mesa. Que sujeirada, meu Deus do céu. Cinza de cigarro. Ah, por favor, é aqui a presidência. É você? Cicinho? Pepe.